Felipe Maia, ele pergunta se a gente acredita que o YouTube possa fazer uma proposta pela Libertadores ou Sul-Americana e como vocês avaliam a transmissão do Paulistão. Os donos da casa primeiro, fiquem à vontade. Cara, Paulistão, eu até comentei com o Rodolfo segunda-feira, que ele tava criticando o Jota Júnior lá no Twitter, na narração do golaço do Caleri de bicicleta, eu falei, pô, mano, no YouTube eu curti. Eu curti, é. Olha o Caleri! Tá ligado? No YouTube eu curti muito, cara. Pra mim tá sendo uma grata surpresa o Chico do Desimpedidos, assim. Eu vi ele narrando muito tempo atrás no Dazon, tinha achado horrível e agora o cara, meu, se esforçou. Nitidamente parece que tem feito um intensivão de futebol, de narração. E, assim, pro formato do YouTube, pra plataforma do YouTube, eu tô achando bem legal, cara. Assim, a Milene, comentando daquele jeitinho, o Dodô também, mas os dois repórteres, o Ale Oliveira, por exemplo, que era da Globo, muito bom. Ale Oliveira, não tem essa comentagem. Bem mais solto do que aquele padrão Globo, tá ligado? Muito mais solto. O Ale Xavier também, que era repórter também, já foi repórter da Globo, muito boa também. Então, eu tô curtindo, cara, no YouTube. Tô curtindo bastante. O Bravo tem nome, como lembra aqui, o Felipe Mota. Grande bordão, cara. Grande bordão. É, grande bordão. À vontade, Renan. Não, eu concordo com o Felipe, eu acho que... Podia dar um pouquinho de variada, principalmente na equipe de comentários ali. Mas a narração, a técnica, imagens e tal, tá tudo direitinho. Acho que... Foi um acerto. É. Acho que foi um acerto. A do Thiago foi um achadaço, viu? A do Thiago foi um achadaço. O Thiago é muito bom, né, cara? Com comunicação, não tem o que falar do cara, velho. E é isso. Vai lá, Gabriel. Não, eu tenho gostado bastante, sim. Acho que tem realmente alguns problemas técnicos não muito graves. Acho que é um problema técnico que tem em outra situação de uma galera que ainda tem o primeiro ano, aquela coisa toda normal. Acho que tem que dar o desconto começando agora. Mas achei uma ótima sacada que a Record também teve, né? Foi uma coisa... Não sei se foi copiado ou não, mas enfim. Que foi botar a repórter na torcida pra entrevistar torcedor. Que é uma coisa que tem no rádio, que tinha no rádio, não sei se tem em São Paulo, mas no... Eu fiz muito isso aí, velho, já. Isso, exatamente. Mas eu acho que não pode mais, mas não sei se... Mas é por aí. Mas aqui no Nordeste é muito comum ainda. Na Aracaju, Salvador, tem muito repórter na torcida. Entrevistando torcedor, isso eu acho maravilhoso. Dá um anjo. Aqui em São Paulo, quando eu fazia os frilas de rádio, eu entrevistava do campo, assim. Tipo... Ah, sim. Tinha o microfone com a galera que fica no beiral ali. E, meu, preenchia demais o intervalo. Isso era muito legal, velho. É, então... Eu acho muito da hora. Também acho sensacional. O Márcio Canuto tem feito isso legal, feito de... Pô, Márcio Canuto é... Não precisa nem falar. O Márcio Canuto tem feito isso muito bem na Record. Mas o Paulista, eu acho que tecnicamente é muito bom. O player do YouTube ajuda. O player do YouTube é muito bom, né? Também. A imagem é perfeita. O Chico tá realmente uma gratíssima surpresa. Acho que, pra mim, em relação a narradores... Tudo bem, ele já trabalhava antes no Dazon, já fez outros trabalhos também como o Brasileirão Feminino no próprio Desimpedidos. Mas acho que esse ano é um ano de... Olha, o Chico é narrador. E dos bons... E dos bons...